Boa tarde, pessoal! Olha os feridos todos juntos aqui, um cara da Terra que sou eu, humano, contra... A favor aí, tô com a comandante Karen Rodrigues. Boa tarde, Karen! Boa tarde, pessoal! Oi, Karen, boa tarde! Boa tarde, Xavier! Boa tarde, Dorinho! Tô com a comandante! O Dorinho, ele falou que ele é humano, né? Na verdade, os ciganos são os menos humanos desse planeta, né? A gente sabe disso, né? Pois é! Tô com o comandante Xavier, hoje é só comandante aqui, hein? Ah, estamos aí, né? Eu quero aproveitar a oportunidade agora, né? Recepcionar todo mundo que está assistindo a gente aí do outro lado da telinha, né? Recepcionar também aí os nossos amigos que estão hoje aqui junto na live, a Cris, o Dorinho, a Karen, e com certeza vai ser uma live de bastante proveito, né? Com certeza não vai ser perdido o seu horário que você está aí assistindo a gente, né? A gente vai aprender pelo menos um pontinho, que seja uma vírgula, faz a diferença para a gente, né? Verdade! E você sabe, Xavier, sabe, Karen, sabe, Dorinho? Dividir conhecimento é o maior presente que a gente pode fazer, dar para alguém, sabe por quê? Conhecimento não é excretado no dia seguinte, né? Embora que as pessoas precisem ter o alimento físico, o conhecimento a pessoa leva sepultura dentro e a eternidade afora. Então, o conhecimento é muito importante, principalmente nesse momento, né? Nós estamos vivendo no planeta que a gente sabe que existe uma guerra fria acontecendo, né? Exatamente! Bom, vou postar aqui o papo, já, o Xavier disse que já está com duas mensagens, para a dona Cris e para mim, e aí depois, a dona Cris conte para a galera, quem são os felinos, qual é a missão deles agora no planeta, e vamos falar só de felino hoje. Vai lá, Xavier! Então, vamos lá! Que coisa boa! Antes de mais nada, né, eu quero novamente pedir a licença para você que está me assistindo, né, com carinho, com respeito, e eu vou trazendo aquilo que eu tenho conhecimento, né, não sou nenhum sábio, e com certeza eu tenho menos caminho aí que todos esses que estão presentes aí, a Cris, o Pascoal, a Karen, o Wagner, né, eu estou no início, né, apenas eu trago o que eu tenho de experiência, de vivência, e eu acredito que possa, sim, somar para vocês no conhecimento de vocês. Eu já comecei um pouquinho na nossa conversa antes, para a gente testar áudio e tudo mais aqui, eu falei, Cris, eu tenho uma mensagem para você, né, a Cris do Pascoal... Por favor, então passe, que eu estou curiosa, meu Deus! Vamos lá! Na outra live que eu tive, que quem acompanhou sabe que foi um pouco conturbado, mas tudo tem o seu motivo, né, hoje nós estamos aí mais estabilizados. Naquele momento, naquela live em que eu estive em Sirius, né, eu estive comentando que eu estive em Sirius, e lá foi algo muito bonito, em que eu estava recebendo junto aí a um monte de outros felinos, a nossa aparência realmente era felina, e ali eu reconheci os olhos da Cris, não pela cor, mas inclusive aqui em Gaia, né, o formato do olho igualzinho é idêntico lá em Sirius também. E eu fiquei tão assim motivado, Cris, porque eu falei, gente, mas eu reconheço ela, e nós estávamos lado a lado ali em Sirius recebendo as orientações desse líder felino maior, sabe? Então foi algo assim incrível, incrível. Que maravilha, né? Eu acho que o olhar, né, é uma coisa marcante dos felinos. Eu olho para a Karen, para você também, é uma coisa que a gente traz isso muito forte, né? E o olhar é o espelho da alma, né, Karen, né, Xavier? Eu acho que isso é muito forte em nós, né? E nós viemos aqui para fazer um trabalho de fraternismo, de proteção e de esclarecimento à humanidade. Isso a gente está fazendo com bastante firmeza, com bastante retidão, honradez, isso é muito importante. Eu tenho acompanhado o trabalho do Dorin também, vejo o esforço que o nosso cigano aí, que o cigano, ele vive entre mundos, né? Ele ajuda muito os intraterrenos, o cigano tem uma história muito íntima com os intras, né? Então, eles têm, por isso que eles têm todo esse lado pré-psíquico, né? Mas os felinos, eles têm essa questão mesmo de trazer essa parte aqui muito forte de outras existências. A gente, é uma marca registrada nossa, né? De trazer tudo isso. Exatamente. Os felinos, né, o povo que traz bastante curiosidade, né, Dorin? Você mesmo é prova, né? Toda vez que a gente vai falar, felino, pronto, o pessoal já abre o olho, arregala o olho. Como assim, opa, tem coisa interessante aí, né? Desperta uma curiosidade mesmo, né, Cris? É, na verdade, o felino é como o gato, né? O felino, ele é um animal, vou falar do animal, né? Ele é um animal que ele é muito observador. E o ser humano que tem essa alma felina também, ele é muito observador. E ele não se encanta com qualquer coisa. Você vê que o gato, por maior, mais amizade que ele tenha com você, ele está sempre atento, ele está sempre observando, né? Então, ele percebe muito bem as vibrações, tanto que ele é considerado um animal místico no planeta inteiro e respeitado em vários países e até local que o gato é sagrado. Por quê? Porque as pessoas sabem que essa origem felina é uma origem de proteção. As pessoas trazem isso no seu subconsciente, sabe? Isso é muito interessante. E eu tenho certeza que você, com essa cara de gatos, a Karen também, que é minha amiga máster aí, Dorin, né, a gente sempre teve muito essa coisa de vanguardismo, de querer compartilhar conhecimento, de querer dividir, de estar juntos, porque, você veja bem, o felino, ele é um bicho, vamos pensar nos gatos mesmo, eles são animais, eles fazem questão, eles podem até brigar, mas eles estão sempre em família. E um protege o outro, né? Eu tenho dez gatos, eu sei muito bem como é a convivência deles, né? Então, é muito interessante, porque isso a gente tem na alma da gente, de querer proteger. Não é à toa que um dos maiores mestres planetários, que veio de Sírios, inclusive, nós sabemos que é o Mestre Jesus, ele era chamado na Terra como o Leão de Judá. Por que o Leão de Judá? Porque ele não se rendeu às inversões do mundo na época em que ele viveu. Ele tinha conhecimento do potencial dele, e do que era certo e do que era errado, né? E nós sabemos também o que é certo e do que é errado, né? Eu acho que o grande problema de toda a humanidade é que, mesmo sabendo, a humanidade finge não saber. Por autocorrupção, né, Karen? Não é verdade, Xavier? Né, Dorinha? Nossa, eu vi um animal de bicho, de brava, quando eu vejo alguma coisa que está prejudicando a humanidade, principalmente os mais desfavorecidos financeiramente. Eu venho de um berço de classe média alta, né? Eu posso dizer, desde criança, eu moro aqui no Morumbi, e aqui no Morumbi, para quem não sabe, tem muita comunidade, né? E a gente morava num apartamento no qual eu herdei da minha mãe, que eu moro hoje com Dorinho, que é um apartamento grande, de quatro suítes, né? E do lado tinha uma comunidade, uma favela. E eu, criança, eu já olhava aquilo e eu já não gostava. E eu falava para minha mãe e para o meu pai, por que a gente mora numa casa grande e eles moram, e naquela época era a casa de madeira, hoje é de tijolo, né? Tijolo que não tem acabamento. Aí a minha mãe falava que é porque eles não tinham condição. Eu falava, você tem, você tem que dar o seu dinheiro para eles. E minha mãe ria. Aí o meu pai era dono de supermercado, meu pai era engenheiro, mas na época ele era dono de supermercado. Então ele trazia muito engradado para casa. E aí eu e minhas irmãs, a gente foi criada com babá, né? Então eu pegava muito das coisas e ia distribuir na favela. E quando meu pai chegava em casa, eu apanhava. Por que você deu? Falei, você tem dinheiro para comprar, eles não têm. E era uma briga. E sempre eu carreguei isso, sabe? Desde criança. E aí depois a minha mãe teve uma imobiliária e eu ensinava toda a criançada da comunidade a ler e a escrever. Então eu comprava caderno. Eu já estava maiorzinha, já estava uma adolescente. Porque para mim não era possível uma pessoa não ter a mesma condição que os meus pais tinham. Naquele momento eu não tinha também noção do que era a vida. Porque eu era uma criança e vivia aquele conto de fadas que meus pais fizeram para mim. Mas o mais incrível de tudo, dessa história toda, quando eu comecei a dirigir, eu ganhei um carro e um cara me sequestrou e foi me levando para a favela. E no caminho ele pegou o amigo dele, o amigo dele entrou dentro do carro e falou pode largar a dona Karen. Aí o rapaz, você conhece ela? Vamos matar, vamos matar. Não, não vai matar não. Foi ela que me ensinou a ler e escrever. Olha que maravilhoso, né? E eu já estava grande, eu deveria ter uns 18 para 19 anos. Minto, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Eu tinha uns 20 anos, porque eu morei 3 anos nos Estados Unidos. E aí foi nessa época quando eu voltei. E assim, até hoje eu não consigo compreender isso, sabe? Esse desfavorecimento, essa falta de respeito pela pessoa que trabalha, que ganha um salário miserável e pega ônibus lotado e chega em casa, não tem nem força para fazer sua própria comida, sabe? Então, são coisas assim que eu tenho dentro da minha alma que me dá muita raiva. E quando eu descubro que estão desfavorecendo mais ainda essa galera, cara, eu viro bicho. Eu sou daquelas que eu pego, vou para a rua, enfio o dedo no nariz de quem está lá fazendo maldade, sabe? Eu sou muito assim, sabe? E vem uma força dentro de mim, querido, de força física. Se leou, né? É, mas é uma força assim tão grande que as pessoas têm medo. Têm medo, ficam com medo. Homem, pode ser homem saradão grande que tem medo de mim. É um negócio muito louco. Então, essa, como é que eu posso falar? Essa coisa selvagem do felino, eu carrego quando mexe com isso. É uma coisa muito, muito louca. Eu não sei se isso acontece com vocês. Gente, eu tenho que confirmar uma coisa. Desculpa te cortar, Dorinho. Eu tenho que confirmar uma coisa da Karen, que eu acho uma pessoa fantástica. Eu amo a Karen de paixão. A Karen sabe disso. A Karen é uma pessoa muito, mas muito generosa. E o Dorinho pode falar isso de... Né, Dorinho? Você que convive, você pode falar isso de boca cheia. É uma pessoa, assim, que tem um coração que não cabe no peito. E ela ama animais. Eu acho que essa é uma qualidade, né, Xavier? De pessoas que têm essa ligação com os felinos. De proteger também os animais que são os mais fracos. A gente não entende muito essa diferença social. Porque não precisaria disso, né, Xavier? Você concorda comigo? Exatamente, concordo, sim. Eu sei que o Dorinho tem que falar alguma coisa importante aí, Dorinho, né? Mas agora eu quero aproveitar o gancho, antes de você falar, que eu vi na mensagem passando aí na telinha. Tem gente de Portugal nos assistindo. Então, gratidão por você estar aí acompanhando a gente. Vamos lá, Dorinho. Olha, a Cris sabe da minha história. Fui lá, a Cris me convidou a Karen para ir alucimar a Paris. Aí a Karen falou, não. O Dorinho, ele acorda de madrugada, ele recebe uns contatos. Gente, eu não posso dormir. Vinha o Oroque, que é um felino. Ele vem todo com armadura, passando os contatos para a Karen. Passando as coisas para a Karen. Aí eu dormia do lado da Karen. Quando começou, olhava para a cara dela, havia um homem, um leão. Aí tinha dia que eu olhava, vinha uma felina, a Orione, que ficava olhando para a minha cara. Eu falava, gente, será que eu não vou ter sossego? Que dia que eu vou ter minha mulher? É duro ser clarividente, né, Dorinho? É duro ser clarividente, porque você enxerga além, né? É, não deixava. Olha, gente, eu estou colocando as perguntas, aí vocês podem ir respondendo também. Eu não estou enxergando, porque eu estou sem meu óculos. Você pode falar as perguntas e a gente vai responder. A Neia Sereia falou, eu acompanho o Ricardo Máfia, e ele disse que não existe isso de ET, negativos. O que vocês acham? É essa desarmonia de comunicação que faz a população não acreditar na realidade? Quer responder? Eu posso responder e vocês também respondem, claro. Eu admiro muito o Ricardo Máfia, sei que ele é maçom grau 33, ele é meu amigo, inclusive, já foi várias vezes no meu programa, no Enigmas, mas eu discordo dele, porque a gente sabe que existe em todo o universo a dualidade. E assim como na Terra existe o bem e o mal, existem forças que estão aqui na Terra, de forma intraterrena, que não são positivas. É só vocês verem o adenocrome que está sendo usado. Isso não é uma coisa somente de humanos, é quem está acima dos humanos. É só você olhar pela história do Egito Antigo e verificar que os faraós, eles eram tão idolatrados que chegavam não só no Egito, mas aqui os mais faziam o sacrifício humano para oferecer para esses deuses. Veja bem, eu, particularmente, pela história do planeta Terra, que eu estudei muito, eu sei que isso não é uma verdade, não é uma verdade. Eu discordo do Ricardo Máfia. Existe em todos os locais, em todos os planetas, em via de evolução, a dualidade. O dia que nós... O dia que o... Essa via láctea, né, chamada... Onde nós estamos habitando, que é aqui com a Terra, ela se tornar não dual, e nós, não só na Terra, mas em outros países que estão nessa via láctea, conseguirmos entender o sentido de unidade, aí eu vou acreditar que não existe ETs negativos. Eu penso que em todas as raças existe o positivo e o negativo. É claro que existem planetas que já superaram isso. Sem dúvida que sim. Mas, por enquanto, existem sim. É só você ver essa tecnologia que nós temos aí, que está sendo fornecida, que é uma tecnologia nociva, negativa, que adoece a nossa humanidade. Então, particularmente, meu ponto de vista pessoal, por todos, por mais de 35 anos de estudos, não só em matemática, mas em física, ufologia, espiritualidade, metafísica, eu não concordo. Eu também não concordo, até porque a gente tem uma realidade. E vamos entender da seguinte forma, por que a gente estaria lutando contra algo que é bom? Não tem sentido. Então, se a gente está combatendo algo que não está andando bem, seja em outros planos, ou seja, aqui em Gaia, é porque existe o lado positivo, o lado negativo. Claro que eu respeito aí a pergunta e também a pessoa que foi passada que eu não conheço, desculpa, mas cada um tem o seu campo de visão e cada um deve ser respeitado. O meu ponto também é no sentido de que não concordo com isso. Mas nós temos que entender o seguinte, nós pertencemos mesmo discordantes em opiniões a uma mesma massa, a mesma irmandade, sejam seres de luz ou seres de não luz. Então, pensa se todo mundo fosse igual. Que chatice, que aprendizado que nós teríamos. Inclusive com as pessoas que se dizem negativas, que estão contra nós, os felinos ou não felinos, a gente não aprenderia nada. Então, a gente está aqui. Eu, Benção, adoro os animais, não tem problema. E nós estamos aqui para aprender. Claro, é verdade, é isso aí. Na verdade, a gente tem o direito de discordar e para a gente entender o que é bem ou mal é só a gente olhar para o planeta Terra. A Karen acabou de falar uma questão muito séria que é a diferença social que existe. Se o ser humano não fosse tão ruimzinho, também, e nós não tivéssemos essa inversão de valores, todos nós, o planeta Terra não teria essa diferença social que existe. É simples assim. Então, assim, eu acho que é muito cômodo a gente falar, ah, não, é assim mesmo. Não é assim. Existem seres que ainda não atingiram um nível evolutivo, não é mesmo, Karen? É. Bom, eu conheço o Ricardo Máfia, um homem assim que tem uma inteligência ímpar, né? Ele faz umas palestras bem bacanas, inclusive até sobre a Matrix, e eu fiquei surpresa dele falar isso, mas eu posso contar uma experiência minha extraterrestre, totalmente extraterrestre, que a Cris conhece porque ela foi a primeira pessoa que eu liguei. quando eu estava atendendo um cliente meu que toda hora ele vinha no meu consultório falar que ele tinha magia negra, e ele já tinha gastado mais de 100 mil reais com o Pai Santo falando que ia tirar magia e não tirava nada, e eu com a mesa alinhei ele. Então, todo mês ele batia na minha porta e falava assim, não, porque eu estou com uma cumba, tira a minha magia, né? A minha magia negra, tal, e eu brigava com ele. Você está se auto-sugestionando, você não tem, eu já tirei tudo, o teu caminho está aberto. Não, Karen, eu tenho. Depois de vim tantas vezes no meu consultório, eu estava atendendo ele e para variar, dando bronca nele, falando que ele estava se auto-sabotando, abriu a minha tela mental e apareceu um felino gigante, pensa num bicho grande, com a cara do Thundercat, saradão, cunhão, e ele falava comigo assim, uau, o meu cabelo, no astral, voava, eu já contei essa história. E aí eu falava assim, quem é você? Por isso que eu chamo o rancor, porque eles falavam que nem leão, eu sou o rancor. E eu brinquei com ele, falei, meu, você não precisa jogar esse bapho em mim, só fala quem é você, você é muito escandaloso. Isso assim, atendendo o meu cliente e tendo uma DR na tela mental. E aí ele pegou e me levou, em consciência mesmo, para a lua, e lá ele me mostrou um laboratório onde esse meu cliente estava clonado e cheio de fios amarelos ligados em umas máquinas, sendo vampirizado pra caramba e com vários extraterrestres, tipo o Grey e uns reptilianos lagartão. E quando eu chego com esse felino grande, os pequenininhos, os Greys e os reptilianos saíram correndo. Aí eu falei, nossa, você tem moral, hein? Brincando com ele. E aí ele falou assim, você tem que destruir tudo isso com o seu trabalho. Eu falei, como é que eu destruo? Aí ele começou a me mostrar. Imagina ver uma cena dessa e depois você ter que desfragmentar isso em nomenclaturas de curso de mesa multidimensional. Olha que loucura. E aí ele pegou e me mostrou como que ele fazia. Depois ele falou assim, o seu cliente vai ficar cheio de arrombamentos etéricos, porque essas linhas que a gente foi tirando dele tem que fechar. E não é a gente que fecha. Nós somos os guerreiros. Nós somos a polícia cósmica. E aí eles apresentaram a equipe PAN, que eu não conhecia. Eu conheci a Naveça de Esmeralda, conheci os arcturianos, mas a equipe PAN, de jeito nenhum. E me veio uns caras gigantes com tiaras douradas, roupões, assim porque a gente tem que enxergar de um jeito, porque a gente sabe que eles são frequentes. E eles começaram meio que jogar um laser no corpo etérico do meu cliente e as feridas iam se fechando. Só que eles falaram assim, a gente está acelerando o tempo para você ver como que fecha as feridas. São 21 dias que tem que fechar para o tempo de vocês. Aqui a gente está acelerando para você ver o processo e poder escrever no seu trabalho. E aí, depois disso, os arcturianos vieram com um líquido em cima desse meu cliente. Líquido. E esse líquido começou a se cristalizar, virar cristal. Isso aqui, virou cristal. E aí, dentro dessa capa protetória do corpo espiritual dele, começou a ter umas frequências ventiladoras, vu, vu, vu. Agora ele vai ficar sendo tratado por 21 dias do seu tempo até regenerar todo o corpo físico e sair toda essa situação que ele atraiu para que esses seres nefastos, negativos, viessem a sequestrar ele. E ele é invisível, é como se fosse uma capa de invisibilidade também. Ele era toda cristalina, era como se fosse uma armadura. Cara, para mim, eu vou ter que escrever um livro, porque para mim, vomitar essas informações é complicado, porque tudo eu estava vendo ali na minha tela mental. Parece papo de doido, né? Enfim, eu tive essa experiência. Então, eu sei que esses caras não brincam, eu sei que os felinos, quando eles chegam, quando eles, porque agora eu trabalho com eles direto, nesse meu trabalho, eu me desdobro em consciência, então eu vejo como que é feito as apometrias. Esses caras, eles saem correndo, até quando a pessoa está obsediada por vários espíritos negativos, que a gente chama de obsessores, os obsessores são os primeiros a sair correndo. É muito engraçado. E eles fazem assim, olha, eles têm uma pata que eles fazem assim, ó. E aí... Eles têm uma crossoma, eles têm muita energia, né? Então, eles passam... Inclusive, os felinos, eles semearam os filhos, pelo que foi me falado aqui, Xavier, não sei se essa informação que você tem, mas os filhos das esferas felinas foram trazidos aqui para esse planeta para ajudar a dar uma... dar uma esclarecida no povo, para não permitir com que o povo também caia nas armadilhas, né? O gato é muito sábio para não cair também em armadilhas, sabe? Então, assim, eles têm uma mega proteção nas linhas-leis, no cruzamento das linhas-leis, que são portais, eles têm bastante bases que protegem o planeta Terra da intervenção de alguma raça alienígena que também não seja confederada, né? Não sei se vocês têm essa informação, mas eu acho que você tem, né, Karen? Nós já conversamos. Eu lembro desse relato, foi até na noção da Paris. Eu te liguei, porque deixa eu só concluir, porque quando aconteceu isso, como a gente sabe que os reptilianos, eles fazem muito holograma na nossa mente, eu fiquei com medo de ter sido induzida para uma situação reptiliana e piorar o foco do meu cliente. Só que naquele momento, ele falou, você tem que tomar a decisão e você tem que trabalhar com a gente. Daí, eu falei assim, eu vou pensar, mas você pode salvar esse meu cliente. Se eu descobrir que você não é felino, o pau vai comer com os acturianos, porque até então, né, era só com os acturianos que eu trabalhava. E aí, eu peguei e liguei para a Cris. Eu falei, Cris, tem como existir? Aí eu escrevi, lembra para você, Cris? Aí você falou, eu acho que sim, 100% real. E aí, no dia seguinte, abri a mesa, falei, vamos aí trabalhar todo mundo juntos, vocês estão aceitos na equipe, vamos embora. E eles ganharam um rostinho deles, né, de um felino, na mesa, é quando a gente limpa a pessoa e tira os clones, são eles que trabalham e vão resgatar as pessoas que estão presas no braço, são tudo eles que vão. Eu vou falar um relato para vocês. Eu sou um mago cigano da mousse. Então, eu vou tirar as magias e tem coisa enterrada que a pessoa, ainda tem essas pessoas escuras, o mal, tem o mal mesmo. Magia negra que faz as coisas enterradas, que são coisas antigas. Quando o meu guardião vai fazer junto com o mago, quem aparece? Os rancor, que agora trabalham junto com a gente, os felinos, eles vão junto com os incraterrenos e a gente vai lá fundo. Eu falo, você não vai sair? Você não vai sair daí, obsessor? Você não vai sair? Ah, tudo bem, então eu vou chamar os rancor. Tem duas escolhas. Ou você segue para a nave Santa Esmeralda, você segue para os pronto-socorro espiritual, para as colônias, ou os guardiões vão acorrentar vocês, ou os felinos vão te dar morte cósmica, porque os rancor, eles não brincam, eles fazem morte cósmica. Então, tem as escolhas que a gente dá e os rancor estão no meio trabalhando com a gente também, do outro lado, que eu trabalho também com a mesa cósmica cigana, mas eles estão trabalhando inclusive com a mesa cósmica cigana também. Então, eles estão trabalhando em todo lugar. Você sabe que na África, Karen e Xavier, e lá na África, eles cultuam o povo jaguar, que é um povo que trabalha com os índios africanos ali, que eles protegem essas pessoas, e eles trabalham inclusive com uma questão xamânica. Eu não consegui conversar muito porque eu não tive condições de ficar muito tempo com eles, mas é bastante interessante. Tanto que, quando eu cheguei lá, só para você ter uma ideia, logo de cara, eu acho que comentei isso contigo, né, Karen? Eles me deram um jaguar feito de madeira e eu queria pagar o jaguar, eles não queriam um presente para você porque você é família, entendeu? E a hora que eles falaram isso, eu fiquei muito emocionada, porque, veja, eu estou conversando com uma pessoa nativa da África que tem ligações com esse povo jaguar, que é um povo intraterreno e depois eu vim descobrir que o filme Avatar, ele foi baseado na história do povo jaguar na África, entendeu? Que foi escrita. Mas e o seu recado, Xavier? Conta para a gente. Tem bastante coisa, né, que a gente tem que falar, eu quero recepcionar o Ariel, ouvir mensagem dele passando aí, gratidão, irmão, eu sei que tem muitos outros irmãos de luz aí acompanhando a gente, muitos têm a curiosidade, até também vi outras perguntas, tive a pergunta que está em tela do Gabriel, existem, né, seres que não são bons e seres que são bons, felinos, arcturianos, pleiadianos, existem sim os que, infelizmente, acabam sendo corrompidos e vão, como dizem, pelo lado negro da luz, né, nem todos os felinos são bons, a grande maioria sim, né, mas existem uns que acabam indo para outro lado por motivos N, né, que não está ao nosso alcance de saber, e existem muitas e muitas famílias felinas, é o que foi passado, então por isso fica quase que impossível a gente conhecer todas, né, se a gente não conhece todas as pessoas aqui na Terra, imagina conhecer também todas as famílias felinas, né, e existem felinos com aparência metade humana e metade metade humana e metade felina e existem aparentemente felinos, existe com aparência de gato, existe com aparência de tigres e de leões, então é imensas, preto, branco, amarelo, com juba, sem juba, então é bem variado porque eu sei que essa pergunta muitos têm e o que que acontece, existe o lado negro, existe o lado claro da coisa, o lado branco, bonito, existe, né, mas muitos dos felinos, né, muitas pessoas perguntam, nossa, mas será que eu sou um felino, como que eu descubro a minha origem felina, né, como descobrir isso, o que que acontece que foi em passado, porque muitas pessoas não conseguem descobrir a sua linhagem, uma, porque não estão preparadas, né, pra receber até o momento, cada vez que a gente sobre um degrau, a gente vai recebendo novas informações e vai aprendendo a lidar com isso, e também outra coisa que foi em passado, que eu já quero aproveitar e passar pra vocês, eu tive aí também mais uma informação, tanto que eu estava na minha rede social colocando alguns pensamentos e na hora meu corpo foi tomado por um ser felino e eu comecei a escrever ali, tanto que foi até passado por um irmão meu de alma, que ele é um lobo também, que pertence ali toda a mesma família, e foi passado que, nesse exato momento que nós estamos falando, eu vou deixar de registro, eu sei que muitos horários as pessoas podem reassistir depois, agora são 3 horas e 27 minutos, os felinos me passaram que neste momento os seres felinos, os sirianos de luz estão em estado de espera, aguardando um comando, que comando é esse? Não foi me informado, né, inclusive nós que trabalhamos na luz, nós não somos sábios, nós não sabemos de tudo, nós também esperamos orientações, né, e também nós temos as nossas quedas, nós aprendemos também aqui, né, eu já disse anteriormente que nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos, duas razões, ou estamos aqui para avançar, para aprender, ou nos voluntariamos, estamos aqui para ajudar no nosso despertar, que é o que foi passado, né, no nosso despertar, no despertar de gai, então, muitos felinos ainda estão dormindo porque é orientação dada que eles ficassem dormindo para proteger, até que na hora certa eles despertassem e essa luz surgissem. Muitas pessoas vão identificar essa mensagem porque isso eu não, eu sempre trago pela verdade, né, sempre trago pela verdade, jamais eu vou criar algo porque eu sei o preço que eu pago de entregar uma informação errada. As pessoas que tiveram sonhos com gatos, muitos gatos, ou felinos recentemente, é a conexão da família, tá, de uma forma ou de outra, você sendo felino ou não, significa que a linhagem está querendo entrar em contato com você. Então, observe, faça pedido para os felinos, se você sente aí, né, que o nosso irmão Ariel aí que é pleiadiano, se você sente contato com os pleiadianos, faça pedido para eles para que os felinos, né, passem as mensagens que você precisa, insectóides, né, inclusive os reptilianos, existem reptilianos da luz, greys de luz, né, muitas raças, né, Karen? Eu não acredito, Xavier, me perdoa, eu não sei se é porque eu faço um trabalho diferente mesmo para retirar todas essas coisas majísticas negativas, portais abertos que prejudicam a humanidade, e o meu trabalho é totalmente apométrico, então, quando a gente vai ali nos resgates ou desmartelar também as egrégoras negativas, sempre são reptilianos, sempre são draconianos e sempre são greys, greys ruinzinhos, sabe? Eu nunca tive o contato com algum reptiliano que é bonzinho, eu sei que tudo que nem a Cris falou, tudo no universo é positivo e negativo, mas até hoje eu não conheci ninguém, também eu não estou aqui para criticar ou julgar, mas é, quando eu me expresso são as minhas experiências, então, os outros falam, não, tem, tem, tudo bem, mas eu não acredito, é a minha opinião. Eu vou dar um exemplo para você, Karen, porque acho que a gente está trocando informação importante, por exemplo, o povo, como que a gente chama aqueles índios, que falam do povo azul, que falam do povo azul, que foi salvo, na realidade, os aborígenes, nós fizemos uma reportagem todos os anos atrás com os aborígenes que estiveram na Mishkifé, inclusive nós somos com o tradutor, né, Kátia, e eles dizem que o povo lagarto ou o povo formiga, né, que a gente sabe que são os greys, né, salvaram eles de um hecatum, para eles, eles foram bons, entende? Na verdade, assim, o Instituto Internacional do Valdo Vieira trabalha com o reptiliano, trabalhava com o reptiliano, que deu muitas informações para o Valdo Vieira, entendeu? Então, assim, eu acredito que em toda civilização existe o positivo e o negativo, sabe? É claro que a gente não conhece todas, né, mas, assim, eu estive muito tempo no Instituto do Valdo e tem muita coerência as coisas que é falada lá. O EM era um reptiliano que o Valdo tinha acoplamento, né, a hora que eu com ele e recebia as informações da questão da conscienciologia, de viagem astral, entendeu? Então, assim, sempre me passou coisas muito positivas. Eu nunca vi, por exemplo, o EM lá, mas eu sei claramente que o EM e também esse povo, os aborígenes, tiveram contato com uma raça reptiliana que é positiva. Infelizmente, aqui no nosso planeta Terra, a gente sabe que a gente é refém de uma raça reptiliana negativa. Essa é a verdade. Por isso que nós temos esse preconceito, entende? Porque, na verdade, eles vêm fazendo isso multimilenarmente e vêm colocando a humanidade como escrava. Por isso que tem todas essas diferenças sociais, porque a elite illuminati segue, então, as diretrizes desses seres, né, que prestigia meia dúzia de pessoas, né, e o resto da humanidade não significa nada, entendeu? Então, eu entendo claramente também a sua posição, do Valdo Vieira, eu estive lá, fiz muitos cursos, tem muita coerência com o trabalho dele e os aborígenes falaram isso, a experiência deles, entendeu, cara? Então, assim, acredito que deve ter uma civilização que seja positiva também, né? A gente também não pode, por exemplo, dizer que todo mundo é ruim por causa de um fato, né? De uma raça que faz uma parte, entendeu? Ou usar, todo mundo é ruim porque é loiro de olho azul porque o Hitler era ruim, entendeu? Não é assim também, né? É, eu entendo. Mas eu entendo o que é chamado porque você trabalhando nessa mesa, você tem esse contato e você vê o trabalho que esses caras fazem que eu sei que não é brincadeira. Quem pesquisa metafísica sabe que não é brincadeira. Uma outra coisa que o Xavier falou que eu gostaria de falar, sim, existem felinos e todas as hierarquias aqui no planeta Terra, mas eles jamais vão se titular eu sou isso, eu sou aquilo. Eles vão fazer o trabalho deles que é o que importa, entendeu? Na verdade, o que importa é isso, eles vieram para fazer algo e eles vão fazer, assim como eles fazem nos portais. Tem centros aí que recebem, por exemplo, Exu Pantera, Exu, não tem? Parece que a Kátia me falou isso. Tem o Exu Pantera e tem a Pombagira Pantera também, não tem? Então, porque são guardiões, né? São guardiões, não são? O Exu, na realidade, ele não é uma entidade negativa, ele é um guardião. Então, cada local que tem uma religiosidade e tal, vai conceber de acordo com a sua visão de religião, né? Mas, na verdade, o Exu, o Exu, o que seria? Não seria um guardião? Ele é um guardião, o Exu Pantera, que a Kátia me falou. É isso, Dorinho? Porque... Ele é um guardião, sim. Inclusive, os Exus são os guardiões, porque tem os iniciados que são aqueles que eles peramulam por aí, né? E todos procuram crescimento. Quem faz o Exu ser ruim são as pessoas. Quem faz também alguns ETs ser ruins é o conceito, né? É o conceito da gente. É o conceito errói, né? Das pessoas, né? Agora, assim, em toda civilização, eu concordo com o que foi falar. Tem ainda, porque nós não atingimos ainda nesses planetas a maturidade do princípio de unidade. O dia que atingir, a gente já não vai ter mais essa ligação com o lado negro da força, entende? Aí a gente perde a ligação. Então, eu... Ah, por favor, pode fazer as perguntas. Olha, o Wagner está perguntando, vocês podem falar sobre os viajantes do tempo? A Anabel devia estar aqui, né? A Anabel Sampaio. Pode marcar agora, a Anabel. Ela é boa, Paulo. Os viajantes do tempo, pelo que eu sei, inclusive falei com a Anabel Sampaio, tem muitos, inclusive, conversei com o Eric Vondani, que ele mesmo disse que conhece uma pessoa que viaja no tempo e que está com ele. Entende? Então, esse é um assunto muito complexo apenas para uma... É... De live, entende? Eu acho que a gente poderia fazer uma pauta depois sobre isso, porque é muito vasto o assunto, né? Eles transpõem as barreiras aí, os portais do tempo e espaço. Isso acontece. O próprio Eric Vondani, que quando eu estive com ele fazendo pauta, Karen, ele relatou e tem um livro dele que ele conta sobre essa viagem no tempo de uma pessoa que ele disse que conhece. O livro está no campo ficção, mas você conversando com o próprio Eric Vondani que você sabe que ele não quer falar a verdade, assim, claramente. É melhor jogar no campo da ficção, entendeu? Mas dentro da ufologia tem uma... Abaixou o seu som, Karen. Abaixou? Espera aí. Vamos ver agora. Agora está bom? Está bom? Está meio baixo para mim. Eu não sei para você, está bom? Não, aqui está bom. Está bom. Está ok. Então, pode falar. Dentro da ufologia existe um tema falando que os Greys são a gente no futuro, que alguma coisa a gente fez, que a gente desconfigurou o nosso DNA e virou um Grey. E que eles estão viajando no tempo para o passado, que é agora, para tentar arrumar essa coisa ruim que eles fizeram. Mas é uma coisa que eles contam, mas eu não sei se é real isso. Entendi. Tem essa história também. É uma teoria, né? Uma teoria, isso. Uma teoria. A Cida está perguntando. Tenho duas perguntas. Os lirianos também são felinos? Como a gente sabe se pertence a uma família felina? Duas perguntas. Os lirianos são felinos, né? Os lirianos, na realidade, são os felinos mais, assim, os mais originais, porque houve muitos cruzamentos. Até para surgir a raça humana, nós temos muito DNA felino, né? Os lirianos, eles ajudaram, inclusive, a fazer essa miscigenação aqui no nosso planeta. se você conversa com a Anabella, explica isso claramente, né? Por isso que a gente vê aquela esfinge com cabeça de leão e cabeça de homem, a gente fala, ah, não, isso é antropomórfico. Mas foi descoberto os esqueletos desses seres, entende? Então, o que explica-se? Que realmente existiam seres com cara de leão que tinham uma inteligência superior para poder deixar uma marca deles. E essa marca foi uma marca genética. é só fazer uma entrevista com a Anabella Sampaio que você vai saber sobre isso. Os lirianos, eles são o mais puro da raça de felinos. Porque tem sírios, porque sírios os recebe, mas os felinos são originais de lira. Os leões, os jaguars, se eles jaguar, né? Eles são de lira. E depois eles foram para sírios. E eles convivem muito bem com o povo siriano também. Entendeu? Xavier? Pelo menos é isso que eu sei, Karen. E você? Não, é exatamente, né? Existem os lirianos felinos, mas é como se fossem, né? Aqui no Brasil, né? Que a gente tem várias cidades, vários estados, né? Então, vários de nós moramos aí no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né? E assim também existem, né? Os felinos lirianos, mas existem em outros orbes também, né? Sim, sim. Eles estão em vários orbes, os felinos, né? Inclusive nas linhas-leis aqui na Terra, são guardiões do planeta. Por isso que o filme Thundercats põe eles como guardiões, gente. Todo filme, todo desenho, toda ficção, vai pesquisar na história da religião, na Macedônia, no Japão, na China, no México, o que tem a ver os felinos? Por que existe um deus felino? Por que existe Bastet? Por que existe Sekhmet? Por que existe os Urmajas? Os Urmajas são guerreiros. Eles, quando o planeta foi formado, os Urmajas veio para o planeta Terra para acabar com os dinossauros. Vamos tirar esse pessoal aí porque a gente vai colocar uma raça que precisa sobreviver nesse planeta e precisa evoluir. Então, eles vieram para ajudar a fazer uma limpeza no planeta Terra. São os Urmajas. É só pesquisar no Marra Barata, na Biblioteca Indiana, que você vai encontrar várias referências desses deuses felinos. Então, assim, tem muita referência. As pessoas falam, mas eu nunca li, nunca li, porque nunca procurou. Quem procura, acha, está na história da humanidade disso. Assim como os reptilianos também. Né, cara? A gente sabe isso. Você quer saber? É só você vai na China. Qual que é o símbolo da China? É o dragão? É o dragão? É o dragão. Claro. O símbolo da China é o dragão. Então, a gente sabe quem que está, que são os países que estão mais no domínio de tecnologia, que tem uma visão diferenciada das outras. O povo chinês, o povo chinês, eles são um povo muito diferente do povo latino, do povo americano. É verdade. Não quer dizer que eles sejam maus, mas, assim, eles têm uma política de totalitarismo lá, não tem? Por exemplo, o imperador vive no mais alto luxo e o povo vive na miséria, entendeu? É verdade. A gente sabe qual que é a cultura em nenhum país. Eu fui numa palestra e eu não lembro quem que é que falou isso, se foi o Carlos Torres ou o Fábio Del Santoro, que na bandeira carrega a raça que aquela região pertence, aquela família estelar. Então, os que têm dragão, cobra, esses seres, né, mais rastejantes são draconianos, reptilianos, e aqueles que têm o leão, pássaro, estrelas, né, porque tem até estrelas na bandeira, no brasão, é o que representa a família estelar. Eu não sei se tem a ver isso daí, foi numa palestra que eu não lembro o pó dos dois que falou isso, mas eu escutei numa palestra. a gente assimila a informação, eu fiquei pensando de fato, né, e a cor também, né, o vermelho é o sangue, já entra dentro da cromoterapia, né, o que aquele povo representa em relação à consciência cósmica, né, eu achei interessante isso. É, bastante interessante. E você, Xavier, a respeito disso, o que você acha? Eu vou partir um pouquinho para outra situação, que até me passou aqui vendo as perguntas passando na tela. Muitas pessoas, né, perguntam, né, mas qual o significado da gente saber a nossa roupagem, né, se eu sou felino, se eu sou arquitoriano, pleiadiano, quando nós entendermos, né, que isso é do humano, né, a gente criar grupos para que a gente ache afinidades, né, mas acho que a grande relevância é nós nos unirmos, sabe, tem gente que fala, nossa, mas os arquitorianos são melhores que felinos, ou são melhores que preiadianos. Gente, todos nós somos, né, parte de uma mesma irmandade criada pela mesma fonte criadora. Então, essa separação é muito humana, né, então, se você, de repente, não se identifica com a raça insectóide, que é um exemplo, né, mesmo assim tem que haver o respeito, todos pertencemos, cada um é bom em um ângulo, em um sentido, nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Então, se a gente for pensar na questão de separatismo, ok, eu sou preiadiano, não quero nem contato com o felino, né, então, qual o sentido humano que você está agregando na sua vida para melhorar como pessoa? Ainda assim, o egoísmo está dentro, não é verdade? Verdade. O preconceito ainda é muito infantil, né, eu posso dar uma sugestão? Quer dizer, eu penso que a importância de nós sabermos quem somos nós, é a gente entender que para ser um felino precisa dominar muito a fera que existe em nós, né, não é brincadeira, nós também temos o nosso lado sombra, nós somos muito bravos, muito, e esse conhecimento também nos delega o poder, a hora que eu domino a fera que existe em mim, né, ou cada um de vocês domina essa fera, e a gente conhece essa sombra, a gente começa a entrar num caminho de luz, porque não existe caminho de luz com ilusão, com fantasia, só existe com muito autoconhecimento, e esse autoconhecimento é necessário você olhar todos os dias e perguntar para você, o que eu fiz hoje, foi bom, não foi? Se colocar no lugar do outro, porque se a gente deseja fraternismo, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, o que eu fiz, a atitude que eu tive, foi boa, não foi? Porque quando eu desencarnar, ou qualquer um de nós desencarnarmos, a gente tem que olhar para trás, valeu a pena, eu me esforcei para ser melhor, eu vim de um mundo onde fui colocado nesse orbe, porque eu tinha muita sombra, porque a gente não veio aqui porque a gente é bonzinho, ninguém está nesse planeta aqui de passeio, ninguém é anjo, nós viemos aqui porque nós somos espíritos ainda endurecidos, por isso nós estamos aqui, e é claro que os nossos pais cósmicos, que são muito mais espiritualizados que nós, eles nos amparam, porque eles querem que a gente cresça, então essas dificuldades que às vezes trilhamos, é realmente para a gente ter poder de análise, de síntese, de crescimento, e de entender que a gente não cresce espiritualmente se a gente fizer do próximo degrau. Na verdade, quando você descobre que você foi um felino e você está aqui, eu fiquei arrasada quando eu descobri, particularmente, quando eu descobri a alma, eu falei, poxa, por quê? Porque na verdade eu fui muito fera onde eu estava, e sabe o que que acontece? O que foi me falado uma vez, por um desses felinos, gente boa de cabeça fica aqui, gente que não está muito boa de cabeça vai para a terra para aprender. Então é isso, a gente está aqui para aprender a se dominar, porque os felinos não são brincadeiras, essa parte animal que nós temos ainda, eles já não têm mais, eles são pura energia coração e mente. Esses seres têm muita evolução. então quando um felino ainda ele trabalha no embate é porque ele ainda não entendeu realmente que ódio com ódio vai dar guerra, que o verdadeiro embate que nós estamos passando hoje é espiritual e que nós temos que ser luz nesse momento, trazer esclarecimento, não a teoria do medo, não a deixar os animais, por exemplo, crianças sofrendo, que a gente pudesse ser fraterno nesse momento, a gente tem que ser. Essa é a nossa grande luta, entende? É a luta dos seres da luz nesse planeta, não deixarem esses governos ocultos tirarem a esperança do povo que já está massacrado. E é isso que eles querem, porque quantas pessoas hoje em dia, por falta de esperança, elas não estão se suicidando? Quantas pessoas por medo, por angústia não estão fazendo isso? Pode falar, Xavier. É até interessante essa questão da roupagem, depois vocês me disseram se concordam ou não. Teve até um inscrito meu que chegou e perguntou assim, mas por que eu tenho que saber realmente qual minha roupagem? E ali veio uma orientação muito bonita na hora para mim, e foi interessante. algumas pessoas precisam saber a sua origem para se conhecer. É como se fosse uma adoção de uma criança, sabe? Que aquela criança, ela está dentro do orfanato. Muitas delas não conhecem a família dela. Mesmo que ela seja adotada por algum casal, depois seja negada a informação para ela que ela foi negada, mesmo assim ela vai carregar algo dentro daquela assistente diferente. assim, eu preciso me conhecer, eu preciso saber de onde que eu vim. Então, a roupagem de raça vai trazer esse entendimento para a pessoa, para ela se conhecer e saber aonde ela precisa evoluir, sabe? E eu acho que se nós tivermos essa visão, a gente consegue chegar lá, né? Olha que coisa mais bonita, né? Aqui tem felinos, tem cigano, mas quantas e quantas outras configurações de raças, tem um Ariel que está aí assistindo a gente, que é um pé adiano. Nós estamos unidos para trocar informação, não é verdade? Então, esse é o grande significado, a gente se unir, né? É um conhecimento, porque através dessa troca, essa interação, é que todos nós crescemos juntos, né? O importante, na verdade, não é nem saber que raça nós somos, a gente sabe porque acontece, a gente sabe porque acontece, mas o mais importante, só um segundo, Danilo, já vou, só terminar essa ideia, isso acontece para que a gente realmente busque ser melhor nesse momento, porque todos nós somos seres universais, hoje nós estamos aqui nessa roupagem humana, amanhã nós, ontem nós fomos felinos, mas a nossa grande meta espiritual é sermos consciências livres, seres universais, que já não precisem mais de uma roupagem humana para encarnar, né? Os seres mais evoluídos, eles não precisam encarnar, eles não precisam acoplar, eles não precisam incorporar, eles estão em um nível que eles já não precisam mais disso, eles estão em um nível de amparo ao planeta globalmente, ao planeta Terra, ao planeta Vênus, ao planeta... Seja onde eles quiserem atuar, mas ainda, quando estamos nessa roupagem, é porque ainda nós não perdemos essa questão separativista, sabe? Uma questão assim de que a gente ainda se vê, tem que ser humano, tem que ser isso, a gente ainda está muito ligado à matéria, por isso que nós estamos aqui, e essa opção de estar aqui não foi imposta, nós escolhemos. Pode falar, Dorinho? Então, pessoal, é que nem eu, eu estou do lado de uma felina, nunca quis saber minha raça, nunca quis saber minha origem cósmica, a única coisa que eu quero saber é que a minha missão é trazer à luz, não importa a raça, não importa o que você é ou deixou de ser, vamos seguir em frente, vocês estão em casa agora, aproveita para repetir, aproveita para pensar, por que eu estou querendo saber? Tudo bem, você vai acabar sabendo como? num sonho, numa projeção, pensando, sempre pensando na luz, porque, olha, eles estão querendo derrubar a gente, hoje, para ter esse trabalho que nós estamos tendo aqui, essa palestra aqui com esses felinos, gente, foi difícil de entrar a crise, eu desliguei e liguei o computador quatro vezes, olha, a outra vez o Xavier não entrava de jeito nenhum, automaticamente veio uma mensagem, então, gente, o que importa é você seguir em frente, não importa onde você, nasceram, ontem a Karen fez sobre o raio verde, aí você vai olhar no raio verde, aí ele falou assim, mas, mestre Lariou, ele encarnou várias vezes para aprender o quê? Para vocês aprenderem a falar a verdade para vocês, qual é a verdade, sigam em frente, para de mentir para vocês, a pior doença que vocês têm dentro da sua casa é a mentira, então, vamos seguir em frente. Verdade. Bom, é muito bonito isso que você falou, viu, Doninho, porque é verdade, eu acho que é esse o grande objetivo, de um dia a gente chegar, de nós todos estarmos aqui aprendendo que a gente veio para servir, por isso que existe aquele ditado, quem não serve para servir não serve para viver, porque, para que você serve se não é para você servir ao próximo, você estar juntos, unido ao próximo, e o próximo não é só ser humano que eu quero dizer, são os animais, a flora e a fauna, enquanto a gente permite que tudo isso ocorra, estão sendo destruídos, entendeu? E é para isso que a gente está aqui, para, de uma forma ou de outra, ser um agente transformador do meio que a gente vive. Deixa eu só interromper vocês agora, porque acabei de receber nesse exato momento, que nós estamos numa energia tão grande aqui, que, aqui eu recebi a orientação do meu mentor para dizer assim, que tem pessoas emocionadas e tem pessoas que estão sentindo energia do outro lado. Então, gente, se vocês estão sentindo, isso não é mentira, isso não é papo da boca para fora, só para a gente estar aí conversando, simplesmente vocês sentem, então, sempre sigam a luz que tem dentro do coração de vocês, essa vai ser a grande verdade de vocês. Então, faze luz para cada um de vocês que está aí tirando um tempinho para se conhecer principalmente, e se foi passado pelo mentor é porque o negócio é bonito, é grande, viu, Dorinho? É verdade. É verdade. Bom, vou voltar lá na família Estelar, que veja só que coisa mais maluca, né? Nessa transição que a gente está passando, muita coisa está acontecendo no plano sutil, a gente não vê, porque nós estamos presos no corpo físico, e é através do sutil que a gente consegue se alinhar para a verdadeira missão da nossa alma aqui na Terra. Como a Cris falou, cada um veio para algum propósito, ninguém está perdido aqui, ninguém caiu na Terra de paraquedas, todo mundo tem um propósito, que seja missão ou que seja aprender para a sua alma evoluir, né? E quando a gente consegue galgar e entender qual é a nossa origem cósmica, qual é a nossa família estelar, junto com isso vem a responsabilidade, né? As pessoas querem saber, mas não querem ter a responsabilidade do que ela toca à missão de vida, porque quando a gente está fora da nossa missão de vida, do nosso propósito, tudo começa a dar errado. Você fica doente, atrai pessoas que não vão requalificar nada na sua vida, muito pelo contrário, vão te deixar para baixo, e quando a gente entra no nosso propósito de vida, tudo começa a se organizar, porque realmente você está fazendo aquilo que você veio fazer, e você entender qual é a sua família cósmica é exatamente para isso, para você seguir o seu caminho. Só que as pessoas querem que o outro diga para você quem é a sua mãe e quem é o seu pai, e ninguém tem esse direito, porque isso é uma evolução espiritual, são degrais que a pessoa precisa subir para ela poder se acessar à sua verdade, porque senão vocês vão ficar dando sempre poder para os outros, para a mediunidade do outro, para a questão do outro, para a sua, e nós somos deuses criadores, todos nós somos poderosos, e isso vai depender muito de como a sua consciência quer entender isso. A gente foi castrado muitos anos, dois mil anos, quatro mil anos, por conta de religiões, eu não estou falando mal de religião, mas a religião sempre dá o poder... Deixa eu só te cortar um minuto só. Pessoal, Cris, Xavier, vocês podem ficar mais meia hora, Cris, nós vamos atrasar o programa, porque olha, o pessoal tem muita pergunta, tudo bem se a gente esticar um pouquinho mais esse problema? Pode, para mim pode, pode para você, vocês querem que a gente continue falando aqui dos felinos? Por favor! Fala aí, Cris, o que você vai estar falando no próximo programa? Bom, eu e a Karen, nós vamos discutir junto com o Loni, muitas perguntas aí que nos enviaram, olha Karen, esse programa que nós fizemos juntas, eu recebo quase três mil e-mails por dia, por conta dos programas que faço, mas esse programa que nós fizemos foi tão bombástico que dentre essas três mil mais ou menos, mil e duzentas eram do programa que nós fizemos e muitas perguntas e eu não consegui claro separar todas porque daria para fazer programa para o ano inteiro, entendeu Karen, com vocês, mas eu separei algumas que eu passei para o Dorinho e nós vamos responder abertamente todas as questões que recebemos, que eu acho muito digno porque são os nossos internautas que estão pedindo essas respostas e eu acho muito necessário para esclarecer esses pontos que a gente vem discutindo nos nossos programas, entendeu? E eu achei muito válido também, sabe, Karen, o que você disse porque o mais importante é isso, é caminhar no bem, fazer o bem, sabe, de cada um na sua forma, no seu passo e respeitando todos os outros porque cada um tem um nível evolutivo nesse planeta. Não adianta você chegar para uma pessoa que ainda não compreendeu muita coisa e você falar para ela assim, olha, eu sou um felino, mas você, você que, porque da onde você é, a pessoa não vai conseguir entender porque o nível dela ainda está em outras buscas, entendeu? E a gente tem que respeitar porque é mais ou menos como você querer dar uma matéria de faculdade para uma criança de pré-escola. cada um tem seu tempo, para isso a gente tem a eternidade à frente, por isso que Deus é tão generoso e nos concede esse tempo de reencarnatório em vários órgãos, em vários planetas, não só na Terra, para que a gente aprenda e para que a gente vá perdendo também os nossos preconceitos, sempre compreendendo. Francisco de Assis, por exemplo, ele dizia uma coisa interessante, Caio, que eu possa mais compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, olha que legal, se um dia que a gente já chegar a entender que é mais importante que a gente compreenda mais do que a gente seja compreendido e que a gente consiga mais do que a gente seja amado, já valeu a pena, olha que maravilha, todos os grandes líderes, pessoal, eles deixaram mensagens maravilhosas, o tempo agora vai ser diferente para todo mundo, porque nós viveremos coisas que nós não vivemos aqui ainda, mas estamos juntos enquanto humanidades, uma unidade, humanidade, nós temos que ser fortes, independente da crença religiosa, independente do crédito de cada um, independente da condição política, nós temos que nos unir, porque nós estamos passando por essa transição e ela está chegando no ápice, ontem, por exemplo, eu vi um sinal desse ápice, que foi o céu totalmente vermelho aqui em Santo André, e é claro, uma boa pesquisadora que sou, eu sei o que isso significa, está acontecendo algo maior que as pessoas não estão comentando e que nós estamos vendo, e que esse algo maior vai chegar num ápice, né, e claro que esse ápice pode dar um boom, então que nesse momento desse boom, que a gente esteja irmanados, porque o que está acontecendo a nível de pandemia não é à toa, está escrito natural, por exemplo, que tudo isso que está acontecendo, Karen, é por conta de matança animal, de uso de crianças para um monte de coisa, entendeu, que a gente vai falar até em outro programa, então nós precisamos aprender, antes de amar, o principal, respeitar, porque o princípio do amor é o respeito, se a gente não sabe respeitar, a gente não sabe o que é amar, porque se a gente respeitar, a gente não vai matar, a gente não vai agredir, a gente não vai cortar, como a gente vê cortando árvores, derrubando florestas, então, o respeito é o princípio do verdadeiro amor, e esse aprendizado é que essa humanidade tem que ter, eu espero que logo que passe-se lockdown, a gente consiga, porque amar ainda, eu acho que a gente não sabe, porque a gente é infantilizado, porque se nós soubéssemos amar como foi ensinado em todos esses livros sagrados, e eu já li todos, nós não estaríamos no ponto que nós estamos, mas, sabe o que é mais bonito de tudo isso? Não é condenável, nós somos vistos por esses amparadores universais como crianças em aprendizado, mas, e algumas crianças como eu, você, o pessoal que nos assiste, está se esforçando para mudar isso tudo, isso que é bacana, sabe? A gente precisa aprender o respeito, a gente não aprendeu, o planeta Terra ainda não aprendeu o respeito a todas as manifestações e formas de vida, então, enquanto a gente não aprendeu o respeito, a gente quer ter contato massivo com uma civilização, mas a gente ainda tem preconceito com um monte de coisa, com um monte de seres, é só você ver dentro da raça humana o preconceito que tem, às vezes, de uma pessoa que tem menos estatura, uma pessoa que é muito alta, você vai vendo e vai formando-se grupos sectaristas e o sectarismo, ele divide, ele não une, a gente precisa ser menos sectário, né? Eu acho que essa é a grande lição que todos nós temos que aprender, independente se você veio das Played, se você veio de Sirius, se você veio de Lyra, se você veio dos mundos intraterrenos, viu, Dorin? independente, sabe? O dia que a gente começar a entender que o respeito é o princípio do verdadeiro amor, é o primeiro passo pra gente começar a amar, a entender o que é esse amor. Você sabe, Cris, que eu vou até te cortar um pouquinho aí que eu quero fazer um adendo no que você falou que foi maravilhoso. Realmente, essa é a chave, sabe? Só que também a gente não pode esquecer que, nossa, eu gostaria tanto de amar o meu semelhante, o meu próximo, eu tô muito emocionado com o que você disse, sabe? Ressou pra mim, com certeza. Só que, né, a gente tem que amar a gente primeiro, né? A gente tem que se respeitar. Sem dúvida. Aí fica mais fácil, então vai de encontro tudo o que você disse. Você passou com tal intensidade que meu corpo tá inteirinho arrepiado, eu acredito que quem tá assistindo também, porque é uma verdade, né? Verdade. Engravo. Então, eu queria, Jacque, eu queria dar uma mensagem dos felinos, que eu, veio, e fica muito na minha cabeça. Posso passar pra vocês? Leve! Mensagem dos felinos? Leve. Esse pessoal que tem contato comigo, eu tenho mais contato em projeção da consciência e também em transcomunicação. Já captei imagens em transcomunicação deles, a Karen já viu, é bastante interessante, e sempre, desde quando eu comecei a ter esse contato, ficou essa mensagem na minha cabeça. Eu queria passar pra vocês, eles dizem assim, os filhos dos homens são um, e eu sou um com ele. Cuidemos de amar, não de odiar. Cuidemos de curar, nunca de ferir. Que a alma controle a forma externa e todos os acontecimentos. E traga a luz subjacente a tudo quanto ocorre nesta época. Que venham visões e percepções. Que o porvir seja revelado. Que a união interna seja demonstrada. E que cessem as divisões externas. Que prevaleça o amor. E que todos os homens amem. Essa é uma mensagem que eu tenho até gravado no meu canal, porque é a mensagem principal. E ela é tão profunda, porque a gente tem muitas divisões externas. E essas divisões externas nada são do que as nossas divisões internas. Nós somos muito fragmentados. A gente quer compreender um monte de coisa, mas a gente não se compreende ainda. E a gente precisa se entender. Quanto mais a gente se interioriza, mais a gente tem conexões fortes com entidades do universo. Mais a gente se abre no chakra coronário, coração e mente, para receber esses pacotes de mensagens que a gente recebe. Porque senão esses pacotes de mensagens ficam muito religiosos também. A gente acaba replicando só mensagens religiosas. o que também é sectarista, porque dependendo se você pegar, por exemplo, uma religião X, uma religião Y, o outro vai falar não, ele está falando como se fosse um católico, um judeu, um muçulmano. Tem que ser algo mais universal. Quem tem esse contato começa a buscar esse algo mais universal. Mas para isso precisa buscar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu como pessoa, como ser humano, como humanidade, qual o diferencial que eu quero fazer na Terra. Então aí começa a perguntar para todos nós, é importante a gente saber nossa origem cósmica, mas para saber isso de verdade a gente precisa saber quem somos nós e a que fim e aonde eu quero chegar com tudo isso. Eu sei, hoje eu sei, depois de 35 anos eu sei onde eu quero chegar. Eu sei claramente para a minha vida onde eu quero chegar. Então essa é a mensagem principal que eu tenho para mim, que serve para mim, gostei de saber de vocês. Ô Cris, deixa eu te interromper, lindo, maravilhoso o que você compartilhou. Tem uma pessoa que está assistindo aí de nome Daniele, foi me passado aqui que ela tem um chamado com os felinos, tá? Então ela tem que ativar de alguma forma esse contato com os felinos que tem mensagem da família felina para você, tá? É isso que eu tinha que passar. E ativa aqui. Como é que é para você, Karen? Então, ontem eu estava muito cansada e aí eu fui deitar porque eu fico muito tempo, eu fiquei muito tempo gravando e tem muito fio em meu corpo, meu campo é muito sensível porque eu faço organite, eu sutilizo muito. Então, está sendo muito desgastante ter feito esse curso que eu liberei gratuito, né? Porque eu fiquei gravando da uma às oito da noite todo santo dia sem parar porque eu erro muito. Ao vivo eu faço direitinho mas quando é gravado gente, esquece, eu erro demais. Eu tropeço a língua, enfim. E ontem, olha só que coisa como a gente está em sincronia, né? Eu estava cansada e eu não assisto TV mas eu assisto muito o YouTube e eu gosto muito das palestras do Trigueirinho, do saudoso Trigueirinho. E aí apareceu uma lá e eu comecei a olhar e comecei a piscar o olho e dormia e olhava e dormia e ele estava falando exatamente o que a Cris acabou de falar. Em outras palavras mas a mesma coisa. Ele estava falando que a humanidade só ia evoluir quando ela começasse se amar e se respeitar de verdade. E cada vez que a gente faz uma barbárie para o planeta isso sobe na grade e eu falo isso sempre nos meus programas isso sobe na grade e você acaba sujando e abrindo portais negativos para que aquilo comece a piorar a situação. Então se a pessoa quer ajudar o planeta Terra se ajudar a ajudar a situação ela tem que primeiro se ajudar. Ela ficar bem com ela mesmo ela fazer a sua autoanálise ela fazer a sua busca interna dói dói para todo mundo é a mesma coisa que você pegar e pegar uma casa cheia de pó então quando você começa a varrer sobe aquele pó dá renite fica toda suja mas você está limpando depois você passa o pano e você tira todo aquele pó então é isso que a gente tem que fazer a responsabilidade é nossa a sujeira que está no planeta Terra é nossa também não pode só colocar a culpa no negativo porque a gente deu poder para eles está certo que eles usam de artifícios para deixar a gente no estado zumbi mas quando a gente busca quem está aqui nessa live não está aqui à toa porque você já tem uma expansão de consciência você já sabe o que vocês querem na vida de vocês senão vocês iam estar lá na TV Globo assistindo coisas ou iam estar lá vendo a menina se maquiar eu não acho nada errado mas vocês não iam estar neste conteúdo vocês iam estar em outros conteúdos então a gente tem que ter autorresponsabilidade e a Cris falou tudo a gente primeiro tem que se resgatar como pessoa para daí sim a gente poder pensar no outro porque você já está fazendo uma grande limpeza planetária de trazer uma frequência mais equilibrada para o teu ambiente gente eu queria reunir esse bando de felino vocês estão dentro da sua casa o felino tem sete vidas o felino sempre está se limpando você pode ver que o felino tem uma pegada no felino por quê? ele sempre está se limpando sempre está se limpando ele sempre está se cuidando então todos vocês que são felinos aprenda com o seu gato aprenda que você tem sete vidas você não tem que se preocupar e outra coisa o gato mais novo ele sempre cuida do mais velho ele põe o respeito e as felinas fêmeas elas sempre elas adotam os gatos que vão chegando a mais velha ela adota então e tem uma coisa também Dorinho oi? viu Dorinho tem uma coisa que o gato faz para não guardar amargo e ressentimento ele enterra tudo que não presta faça a mesma coisa com a vida tenha como exemplo um felino enterre tudo que não presta deixa para trás porque para que ficar carregando ressentimento a vida é sempre para frente e é isso que a gente tem que ter essa noção ressentimento mata culpa mata o que a gente faz por exemplo a gente analisa não pode ficar carregando isso na vida inteira errou errei não vou fazer mais se compromete não é com os outros é com você mesmo que é o mais importante isso vai nos dar uma força gigante sempre o comprometimento com a nossa própria vida com a nossa existência de ser melhor todos os dias de ser um agente transformador do meio nós juntos nós podemos mudar o mundo juntos sabe a gente pode mudar o mundo mas a gente tem que querer gente mudar o mundo não é só falar bonito sabe é ter atitude no dia a dia né oração o que que significa orar ação oração olhar pra pra o que você tá fazendo oração né estar atento ao que você tá fazendo então que você seja nesse planeta uma oração que ressoe sempre positivo que você seja uma presença divina que leve o positivo pras pessoas que leve esperança alegria e que seja a mão que estenda né no fraternismo da bondade porque olha erros nós vamos cometer nós somos humanos estamos humanos aqui agora estamos humanos mas faz parte do aprendizado o erro ninguém tá dizendo que você não pode errar nós podemos mas errar faz parte do aprendizado mas também ficar batendo no mesmo erro também é uma bobagem uma falta de inteligência né Karen eu acho que é importante a gente ter essa sacação e a gente só dá o que nós temos aqui dentro é verdade então eu eu acho um momento muito importante a gente ter essa noção pode falar Xavier duas pessoas assim como eu estou aqui vendo né então eu acabo recebendo informações Regiane e Angélica vocês têm chamados espirituais tá então procurem aí se informar como né pra ter mais informações da de família espiritual e tudo mais olha que legal bom eu também queria dar uma é o grupo de ação é o nosso grupo de ação na terra né a gente tá falando com almas afins né porque se você como dizia o nosso querido Boris Petrovich lá Tesla né Karen tudo no universo energia vibração e frequência ele falava é isso entenda o que é frequência e vibração pra mim foi a maior maior aula que eu tive e assim que eu toco a vida porque assim que eu consigo entender os acturianos se não fosse o Boris eu estaria aqui os acturianos falando do primeiro eu tava assim ó cri 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 agora os acturianos são seres que estão num nível que ultrapassaram muito nossa viu é ultrapassaram também muito os felinos eles são é eles eles ressonam uma energia já de é compreensão da unidade eles estão em outra frequência né eles são maravilhosos e eles estão eu só posso dizer isso porque eu tive contato com o Cron e o Cron assim é uma referência tanto que o meu canal chama Cron TV é uma referência na minha vida eu tô nisso há 35 anos por causa desse cara que é um arturiano entendeu ele diz assim que uma coisa mais importante que a gente pode fazer pela gente é a gente se compreender outras pessoas hoje estão se matando porque não se compreende o que é uma pessoa que se suicida na verdade ela não quer se matar ela quer matar a dor que ela sente por causa de um desplugue espiritual que ela não encontra entende então assim resgatar essas pessoas quando vier conversar porque às vezes uma palavra você tem com uma pessoa que tá em desespero você ajudou a atravessar um abismo imenso né então é muito importante quando alguém procurar a gente num momento difícil a gente dar ouvidos e conversar você pode estar ajudando essa pessoa não entrar nessa energia sabe a gente sabe que hoje em dia tem muita energia começa com o pensamento né Karen o sucesso dele começa com o pensamento depois ele entra nessa vibe de tal forma que ele não consegue sair então quem puder ajudar conversando trocando ideia vendo um amigo um irmão qualquer que seja pessoa que esteja assim emocionalmente frágil né que a gente faça que a gente seja essa ponte pra trazer ela pra luz pra que ela não entre nesse momento sabe porque a gente sabe que esse momento de quarentena aí tá muito difícil pra um monte de gente porque tem gente que já não tem nem o que comer sabe e pode ficar mais difícil lá na frente a gente não sabe mas que a gente saiba ser uma mão que estende pra trocar uma ideia né Wagner ou Dorinho você vai falar Karen eu tenho um recado Oi Xavier deixa eu só te passar uma mensagem que foi pedida agora diz que um ser felino está vindo aí te observar ele está chegando ao seu lado então gente eu não tô brincando tô falando sério é muito importante esse trabalho que a gente tá realizando aqui então tem presença de felino ao teu lado tá olha que legal porque assim hoje o Wagner ele me levou lá pro Galática pra ele fazer uma limpeza energética eu tô muito cansada e eu tenho uma característica minha que quando eu tô cansada eu choro mas eu choro gente não é com a de dor é cansaço e eu sou uma pessoa que eu realmente sou workaholic né quando eu tinha minha clínica eu era assim no verão eu vivia estressada porque era a época que procuravam mais e agora eu tô nessa nesse trabalho intenso com os arcturianos e eles hoje de manhã começaram a falar comigo e e é bem complicado isso que eu quero falar pra vocês porque eu não sou de trazer mensagem eu sou de fazer ação aqueles me conhecem eu coloco a mão na massa eu estico a manga e faço e eles me trouxeram uma mensagem e eu não sei escrever bonitinho como todo mundo escreve e eles são amorosos mas eu vou falar do jeito que eu entendi tá eles falaram o seguinte que eles estão sim com a gente nesse momento de de hecatome mental e da situação planetária eles estão sim guardando a gente de de coisas que poderiam ser pior eles estão trabalhando muito forte mas eles querem que vocês entendam que eles não são seres físicos eles trabalham até a quinta dimensão o que é a quinta dimensão é um plano desdobrado onde é trabalhado somente os corpos vibracionais e multidimensionais o que a Cris falou pensamento é o quarto são quatro corpos inferiores sendo que um é um corpo que está diretamente ligado a tudo que você pensa e recebe de informação que cria emoção então eles estão trabalhando muito forte com toda a humanidade eles estão ajudando demais não achem que a gente está a ver navios que não precisa gente presta atenção não precisa ter um espaço físico para receber os acturianos eu não estou aqui falando mal de ninguém mas não precisa os acturianos eles estão para todo mundo existem técnicas como a que a Karen trouxe a que eu trouxe que é para fazer uma terapia com a pessoa mas não precisa da mesa basta vocês pensarem neles observarem as mandalas que vocês já estão sendo trabalhados porque na realidade o que é trabalhado é o corpo vibracional o corpo espiritual e aí sim através dos chakras a gente consegue transformar isso em matéria em energia o que a gente compreende que é a menor partícula da matéria então agora é para vocês abrirem os olhos quem são os seres que realmente estão trabalhando e quem são os seres que muita gente vem com blá 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 e pela questão não dá para trabalhar então o plano espiritual em massa sem ser só os acturianos eles estão trabalhando com toda a humanidade é vocês que tem que querer eles não interferem no livre-arbítrio de ninguém se você se sente com moléstia e não consegue destragmentar essa energia negativa podem sim em oração em meditação em observação de mandalas acessar qualquer ser divino no plano desdobrado as máquinas da Vera Marcesa são verdadeiras eles falaram porque elas trabalham no plano desdobrado todos os tratamentos que são vibracionais hoje é que está valendo para o planeta eles pediram para eu passar essa mensagem para vocês para vocês começarem a acessar um pouco mais esse lado que a gente não enxerga com esses olhos mas que existe porque nós somos compostos de vários corpos multidimensionais e os acturianos pediram para passar essa mensagem eles só trabalham com os corpos multidimensionais eles não conseguem descer aqui na tela de trabalhar com vocês tá bom esse é o recado então o trabalho acturiano ele é vibracional então mesas radiônicas polarizações com mandalas é isso que é o trabalho acturiano se não é assim é outro trabalho para quem quer saber dos acturianos tá bom eles pediram para eu passar eu não estou passando com as palavras bonitas porque eu não sei escrever na hora que eles passam muito bonita a mensagem não é tão grosseira como eu estou passando agora é mais bonito mas eu não estava com lápis e papel para escrever porque eu estava sendo limpa pelo Dorin de manhã também aí já começou a ter que trabalhar então eu não parei para escrever exatamente palavra por palavra vocês me perdoem porque eu passei grosseiramente mas é isso que eles querem passar para você como fala o Sanat Akumara falou outro dia para mim porque eu falo muito errado aí ele falou para mim assim Dorin não esquenta muitos não sabiam nem escrever o que importa é a mensagem que você está passando e a pessoa que tiver o coração puro ela vai receber aquela mensagem com muito amor e todos vocês hoje vão receber suas mensagens gente nós temos cinco minutos para encerrar o programa se vocês querem que os felinos voltem é só vocês mandarem aqui que eu vou conversar com os dois felinos aqui com os três felinos e vamos ver quarta-feira que vem se eles decidem voltar aí depende deles tá bom pessoal fica à vontade outra coisa para encerrar o Ariel está falando muito dos felinos do Egito dos gatos do Egito queria que vocês falassem um beijo gosto muito do Ariel também viu Arielzinho beijo saudades precisamos conversar queria agradecer ao Xavier também por esse reconhecimento que nós tivemos aqui espero que a gente possa estar juntos mais vezes bom a Karen e o Dorinho eu nem preciso falar nada porque eles sabem que já está timbrado no meu coração já é um reencontro de anos luz que estamos juntos aí e a Karen sabe o Dorinho sabe o quanto eu amo os dois e que a gente possa juntos fazer com que esses corações que estão ainda endurecidos no planeta consigam sentir a presença do nosso eu sou do eu sou maior que não somos nós mas é algo muito maior que a gente possa vencer tudo o que está acontecendo de batalha neste momento que nós sabemos que está numa grande batalha mas a luz é infinitamente maior que as trevas eu confio Xavier então vamos lá gratidão a todos vocês que nos acompanharam até o momento tem um irmão desculpa que eu não lembro o nome mas que comentou alguma coisa de Orgonite que é o seu campo ele também tem um chamado espiritual e gratidão pelo carinho de todo mundo a gente dá o nosso tempo aqui mas eu faço de coração por aquilo que eu amo fazer que é trabalhar para a espiritualidade e a Cris depois eu vou passar uma mensagem para você muito bonita que foi me passada aqui agora mas assim pessoal vocês vão ter a oportunidade de serem respondidos procurem os canais todos nós entre em contato com a gente que a gente vai poder atender vocês na medida do possível e gratidão imensa pela oportunidade e pela paciência de vocês estarem acompanhando a gente gratidão a todos os internautas da TV Galáctica para mim é sempre uma honra estar com vocês e que a gente possa se juntar de fato para que a gente possa fazer a diferença nesse planeta nesse momento gratidão Karen gratidão uma honra estar com vocês pessoal é só o tempinho de sair de uma live entrar em outra que é outra plataforma nós já voltamos aí a Cris vai falar da 5G vai falar das crianças lá do navio vai falar como se diz agora que eles falam não como é que é o nome agora é dos chineses como é que é ai meu Deus SPC como é que é o PCC o PCC partido como é que é partido da corrupção chinesa né sei lá corrupção chinesa então gente é isso desculpe pela mensagem eu não quero agredir o trabalho de ninguém porque tudo está válido mas eu tinha que passar essa informação tá bom não é essas palavras exatas porque as palavras dele são mais bonitas gratidão e deixa eu deixar vocês avisados a reprise amanhã vai ser no Facebook porque o YouTube está super carregado então essa live está sendo feita hoje às 16h24 com o Xavier comandante Xavier comandante Cris comandante Karen Rodrigues e eu da TV Galáctica Wagner Dorinho pessoal até daqui cinco minutinhos vamos olhar o bico já vou beijo beijo tchau 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 tchau